Deixa eu ver, ó o pinguim, desapareceu em Embu das Artes, o contato é a Denise, você encontrou o pinguim? Por favor, avisa a Denise, vai tirando o fotinho da tela pra você marcar o telefone e ajudar a galera. Se você encontrou, ele é da Denise, entre em contato com ela, por favor. Vai lá, próximo. O Nino também desapareceu, na zona sul de São Paulo, Capão Redondo. Olha que bonitinho o Nino. Entra em contato com o Fábio, se você encontrou. Por favor, tá preocupado, Fábio. Tira a foto da tela, liga pro Fábio. Vai lá, próximo. A Belli Belli, é Belli Belli? Desapareceu em Olambra, aqui a Terra das Flores, em São Paulo. Se você, por favor, se você encontrou, entre em contato, olha o telefone ali, tira a fotinho da tela e entre em contato se você encontrou a Belli Belli em Olambra.